Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estou com um vídeo incrível aqui de Among Us que hoje vai ser sensacional galera Hoje vocês estão vendo na tela agora aí que eu estou enxergando tudo preto e branco Eu só tô vendo tons de cinzas aqui, preto, o branco e como é que eu vou fazer pra adivinhar as cores da galera Como é que eu vou fazer pra fazer as tasks direito, eu não sei Vocês podem ver aqui, inclusive eu vou até pegar o celular aqui e vou filmar pra vocês verem que eu tô enxergando realmente em preto e branco Ó galera, tô filmando aqui com o celular, tá tudo preto e branco, vou mostrar o outro monitor aqui pra vocês Ó eu ali, oi gente, tudo bem? Tá tudo colorido e aqui preto e branco, ok? Pra não vir gente falando que foi editado preto e branco, você tá enxergando colorido Então provei pra vocês que tá tudo preto e branco, vou chamar a galera pra participar agora E mano, eu tô muito doido pra ver como é que vai ser isso daqui Ok, começando aqui, rapaz, a única coisa que eu sei é que eu sou laranja Porque eu sempre sou laranja Agora de resto, gente, não faço ideia O que me ajudaria nisso aqui é se eu fosse impostor Talvez, não sei Porque, assim, eu só sei que eu sou laranja Então se o pessoal falar laranja Ó, por exemplo, esse cara aqui é que cor? Eu sei que ele é inocente, eu tenho que lembrar pelo nome Pelo nome, Pedrinho Notte não é o impostor Só que, assim, se o pessoal vai falar É... Ah, foi o vermelho? Eu não sei quem que é vermelho Cara, vai ser doido demais isso aqui Vamos ver como é que vai ser isso aqui Eu tenho lixos pra fazer Vamos ver se alguém vai me acompanhar Chega aqui comigo, Maicon Maicon, chega aqui comigo Desde que você não seja um impostor, né? Ó, Lobo Alfa sabe que eu sou inocente também Beleza Será que tem alguém pra fazer ali? Não Mano, que desespero pra fazer... Pra... Jogando tudo preto e branco Como é que eu vou fazer isso aqui? Tá, aqui eu sei que... Que tá certo Não Tá errado Tá errado Ah, não Agora foi Agora foi Cara, tá extremamente difícil Extremamente difícil Caramba Tá, é porque não chegou na pior parte ainda Não chegou na pior parte Na hora de votar Vai ser difícil eu identificar quem é quem Porque a galera não... Olha lá Corpo de quem foi encontrado? Eu não sei que cor é essa Onde e quem? Mano, olha o que falou Ó, o Maicon O Maicon morreu O Pedrinho Not Foi quem achou o corpo O Pedrinho Not Eu sei que não é Vamos ver o que eles vão falar Corpo nas comunicações Não sou eu Matou na minha frente e nas câmeras Quem? Eu fiz o lixo Sou inocente Por que o branco? Branco? Quem que é o branco, gente? Quem é o branco? Quem é o branco? Ai, meu Deus Eu não sei quem é o branco Vou pular Ciano viu que não sou Quem que é Ciano? Ai O cara... Ai, mandaram o cara embora, mano O cara que é inocente O Asnoel É lá, dois notes A galera tá usando o Nick Não, agora eu vou reportar o cara, mano Ai, esqueci que tem cooldown Não, eu vou reportar o cara que falou que era o branco O cara que eu sabia que é inocente Não, o cara falou que matou na frente dele Como assim? Gente, eu não tenho Eu não tenho missão pra fazer aqui Ah, eu tenho que pegar gasolina ainda Não, eu vou lá pra reportar o corpo O corpo não Vou reportar o cara que falou que era ele Não, não tô nem aí Bora lá Deixa eu ver quem foi aqui, ó Vamos subir aqui Quem que falou que foi o branco? O Igor Not? É isso mesmo? O Igor Not? Ok, vamos lá É o Igor Not Ele disse que era o branco Sendo que ele era inocente Até fez os asteroides Ok Eu fiz o lixo, gente Ah, eu já não sei mais Eu vou votar no Igor Not Você mandou embora um inocente Não, não Agora eu tô revoltado com você, rapaz Fiquei revoltado Eu já votei nele Mas o verde fez o lixo Não sei quem é o verde, gente Eu não sei quem é quem É, que eu vou seguir Segue, não A galera já votou, já Mandaram embora o Não era ele E agora, mano Agora a galera vai desconfiar de mim E agora eu já não sei mais o que eu vou fazer, mano Eu vou fazer o upload aqui Aí isso aqui, por enquanto É tranquilo fazer essas testes Porque não depende de cor, entendeu? Agora eu não sei mais quem que é inocente O único cara inocente que eu tinha certeza que era Foi mandado embora Meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? Esses daqui Aqui, aqui Ai, não é Ai, não é É aqui Aqui, beleza Boa Vou fazer o cartão Cartão aqui Bora lá Beleza Mano, que Esse lobo alfa aqui Esse Sherlock Eu não sou bom de decorar pelo nome, gente Eu acho que tá bugado O jogo, gente Porque eu acabei de fazer A task ali Da Dos fios E tá mostrando o que eu tenho pra fazer ainda Olha aqui Olha no Tá bugado Ah, é pra ajudar, gente O jogo resolveu bugar Justo no Na task No desafio de preto e branco Agora complicou minha situação Aqui eu já fiz também Já fiz também A galera vai achar que eu tô perdido, mano A galera vai achar que eu tô perdido Aqui eu sei que eu tenho Um, dois, três A galera vai achar muito que eu tô perdido Eu posso virar suspeita pra eles Ainda mais que eu mandei um inocente embora Porque Achei muito estranho O cara ter É Enfim A gente sabia que o cara não Eu falei que não era o cara, entendeu E o cara foi lá e mandou embora do mesmo jeito Aí Não, aí não pode Ok Corpo de quem agora? Quem que morreu aqui? Não sei Onde Onde E quem? Deixa eu ver Quem que reportou? Foi o impostor O Nick Impostor Será que ele é o impostor? O cara com o Nick Impostor É o impostor? Achei o corpo na elétrica Ok, sigo Tá Tinha alguém Não, não tinha Não viu ninguém Eu fiz o lixo Sou inocente E provei O Eric e nem o Azul são Quem Quem é o Azul? Me ajuda, gente Me ajuda que eu não tô enxerga A galera não fala nome Fala cor só Ok, eu Eu Todo mundo votou skip Não Não tinha quem Quem reportar Ai, caramba E agora, mano? Ó, o Lobo Alfa Foi o Lobo Alfa Que me chamou, né? Ó, ele vai Fazer a task aqui Vamos lá Pode fazer Vou ficar distante de você Faz Não vai fazer não? Ele vai me matar Faz a task! Boa! Ok Agora a Little Case Sabe que ele também é inocente Se ele morrer Eu posso suspeitar da Little Case Mas não sei Ó, mano Olha, olha Olha pros dois É o mesmo tom É Ah, Little Case também não é Peraí Se não é Little Case Não é o Lobo Alfa E não sou eu Existem Seis Mano É o Sherlock Esse cara aqui é impostor Esse cara aqui é impostor É o Sherlock Meu Deus Aperta um botão Aperta um botão É o impostor e o Sherlock Meu Deus do céu Agora complicou a situação Deixa eu fazer isso aqui Calma Lobo Alfa Fica comigo Fica comigo Que a gente ganha Aqui, ó Já sei quem são Já sei quem são Ah não, tem mais um ali Laranja Lobo Alfa É o Laranja É o É o do nome Laranja Ele não tava perto Lobo Alfa E impostor Estavam comigo Não Calma aí Não Peraí Ah, sei lá Mais Vou votar No Nick Laranja No Nick Laranja Porque se eu falar que é o Laranja A galera vai votar em mim Entendeu É Minha Suspeita Gente Olha lá Quatro votaram E um votou pra pular Eu não sei quem votou pra pular E eu não sei quem votou junto comigo Entendeu Era ele? Era ele, mano Era ele Eu acho que o outro É o impostor Ó É que agora Tem o Sherlock E o impostor Um dos dois É É o impostor Realmente é o impostor Aí assim Tem umas tasks minhas Que tão faltando Ok, Lobo Peraí Quem que apertou? Quem que apertou? Foi o Sherlock Oceano Quem é o oceano? Impostor? É o impostor? É o que resta Então Eu não lembro do Sherlock Fazendo alguma Alguma prova Entendeu? É Nick Ok Ok Ele já aceitou Porque Só faltou ele mesmo Beleza Gente Será que a gente ganha? Votei no impostor Votei no Nick Impostor Falta Ok Todo mundo votou Ele até se votou também Então é ele Ou ele Vamos ver se é ele mesmo Porque não tem outra opção Ali É ele? Era ele Mano Que isso Jogando em preto e branco Ainda Lá Agora eu não faço ideia Quem que era Eu sei que era assim Eu não fiquei falando no final ali Mas Eu não sei mais quem era quem aqui Mas foi muito bom Foi muito bom Vamos mais uma Vamos mais uma Ok Vamos mais uma Ah Eu não caio de impostor Mano Ia ser da hora se eu jogasse de impostor Nisso aqui Ó Se vocês Estiverem gostando desse desafio Deixem nos comentários Se vocês querem que eu traga mais Se vocês gostarem pra caramba Desse desafio Opa Deixa eu ver quem que é Deixa eu ver se o Slime é inocente Ok Slime Inocente Beleza Porque eu não sei cor Então vai ter que ser pelo nome Tem o JVNQ YouTube ali Que não é ele Eu tenho quase certeza absoluta Que não é ele É Mas tudo bem Se vocês estiverem gostando muito Desse desafio Deixem nos comentários Que eu trago outras vezes Desse mesmo desafio aqui Porque mano É É É sensacional mano É um desespero pra mim Que tá jogando E Mano Deve ser divertido pra caramba Assistir eu desesperado Sabe Quem que tá O que que aconteceu Olha o reator Deixa eu só fazer isso aqui O problema é que eu não fui lá Então podem desconfiar de mim Eu Eu bobiei Porém ó O Slime Tava aqui junto comigo E não matei ele Como eu sei que ele é inocente Então eu acho que Ele consegue confiar em mim Ó Não fiz nada Tô indo direto nas tasks Então simbora Deixa eu pegar gasolina aqui E o segredo é eu ficar perto do Slime Porque como eu não consigo É Saber nada Opa Pedrinho Not Vamos lá Pedrinho Not Também é inocente Inocente Beleza Inocente Pedrinho Not E o Slime São inocentes Show de bola Então eu tenho que ficar perto dos dois Eu tenho que dar um jeito de eu provar também Que eu sou inocente Ó Mad Bay Eu não tenho nada no Mad Bay Pra provar Só tenho O da O do frasco lá né Que eu tenho que saber qual que é o errado Eu vou deixar fazendo aqui ó Beleza Nossa Não dá pra Não dá pra entender nada Que tá acontecendo mano Ih Trancaram aqui Ok Abriu Vou terminar esse aqui Colocar a gasolina E enfim Eu quero ver se eu trago mais desafios desse mesmo esquema aqui É Eu não avisei ninguém Que eu tava fazendo esse desafio aqui pra mim Então eu mandei pra eles que era sem desafio nenhum Pra eles não terem que ficar se preocupando em questão de votar É Coisas do tipo Sabe Então Eu não falei nada Porque esse desafio é só pra mim Então A galera não sabe da Da Do como eu tô sofrendo aqui Entendeu Mas É Se vocês gostarem desse desafio Eu vou ver se eu trago mais desse daqui Vou ver se eu consigo Até jogar em outras cores também Mano Calma Concentração Concentração Olha acertei de primeira rapaz Aí sim Porque eu acho que Esse daqui Se não for um dos melhores Se não for o melhor É um dos melhores desafios Que eu já fiz no canal Jogar preto e branco Mano Pra um jogo Que você depende das cores Pra você saber Quem é quem Mas eu acho que esse daqui É um dos desafios Mais dahoras que existe Mano E Corpo de quem? Corpo de quem? Quem reportou? Não sei Corpo da Luisa O Igor Notte Reportou Onde e quem? O Pedrinho Notte Eu sei que é inocente Laranja não é Laranja sou eu Laranja eu sei que sou eu O Sliminho Eu sei que não é E E também O Pedrinho Notte Ok Eric viu que sou inocente Sim Sliminho E Pedrinho Notte não são Agora a gente tem que votar em alguém Igor Notte tá falando pra seguir ele no Mad Bay Eu vi ele fazendo scan Pera aí Laranja eu Eu Ou Laranja Nick Porque agora a gente não sabe né Vou votar skip Agora eu não sei quem que ele falou Laranja eu Ou Laranja Nick O cara tá usando a minha cor de Nick Vai me confundir mais ainda agora Quer dizer Eu não consigo nem confiar Na palavra dos caras direito Tá bom Pelo menos Ah é Não vamos pro Mad Bay Vamos pro Mad Bay Quem que queria fazer lá É o Igor Notte né Igor Notte queria fazer o Mad Bay Aqui ó Opa Vamos ver se ele vai fazer Ok Igor Notte é inocente Teve duas Tinha duas pessoas aqui Que eu não faço ideia quem eram Que pode ser que eles tenham feito também Eles poderiam ter esperado a gente JVNQ também não é Igor Notte Pedrinho Notte Sliming JV Não são impostores Então são tudo inocentes Quem que sobra Sou eu Notte Eu E mais alguns Sliming tem até isso aqui pra fazer E eu não tenho nenhuma task Pra provar que eu sou inocente Cara Ah deixa eu fazer isso aqui Meu Como é que eu vou saber qual que é certo Calma Calma Concentração Esse aqui Ai que sorte Se eu errasse isso aqui Eu ia ficar muito triste Mano Ia ficar muito triste Então Vamos lá É Calma Esse sou eu Notte aqui Eu acho que é impostor Cara Ele é impostor Eu não vi ele fazendo nada até agora Tudo bem que Eu também não fiz mais Eu acho que o Sliming Eu acho que eu sou inocente Opa Ok Sou eu Notte É inocente também É todo mundo inocente nisso aqui Quem que é impostor Tem dois impostores Vivo Deixa eu terminar Bateu o botão Calma Ó O Laranja O Nick Laranja E o Kermit Nick Laranja E Kermit São impostores Minhas Suspeitas Minhas suspeitas São essas Entendeu O Sliming comprovou Pedrinho Notte comprovou Sou eu Notte comprovou Igor Notte comprovou E JV também Entendeu Amarelo esse ano Não fala Nick Gente Que eu entro em desespero Não sei quem que é Vou no Kermit Foi o único Vou no Kermit Ó Eu não sei Eu não sei quem é Amarelo Vou no Kermit Então Vamos lá Agora a gente jogou Aqui na Ó Deduzindo aqui A galera Tudo se juntou Pra saber quem que é inocente Não tô errando né gente Kermit não fez nada Eu não vi ele fazendo nada Boa Kermit era o impostor Caramba Até preto e branco Dá pra ganhar isso aqui Cara Até preto e branco Agora tem que esperar O cooldown lá Ih Luz Ele vai aproveitar Pra matar alguém Vai ser agora Que ele vai querer matar alguém Não 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 Faz a luz Faz a luz Ele vai tá aqui esperando E vai meter Vai sabotar Aqui ó Ele aqui ó Apertar Apertar no botão Antes dele matar Pedrinho Apertou o botão E amarelo se entregou Como ele se entregou Ah Ele botou skip Skip Ele botou skip Ó É o nick É o nick Laranja Com a cor amarela Então Vai ser ele mesmo Rapaz Ah lá Se entregou Já ficou triste Se embora galera Não tem como perder Ai mano Que desespero Mano Eu juro pra vocês Te amo Eu juro Eu juro pra vocês Que eu devo tá imaginando O quão vocês estão Achando engraçado Eu jogando isso aqui Preto e branco O meu desespero Por não saber Quem é quem Não ter cor Pra me identificar Eu sou horrível Com o nome E achamos O último impostor Galera Esse foi sensacional Desafio sensacional Se vocês gostaram Por favor Deixem o like aqui embaixo Se inscrevam no canal Deixem nos comentários Se por acaso Vocês querem mais Desse desafios Eu vou tentar Combinar Outros desafios Assim Desse mesmo jeito Com outras cores Não sei Eu vou tentar dar um jeito Comprovei pra vocês No começo do vídeo Que eu tô jogando Em preto e branco mesmo Não tem como Não tá sendo só na edição Tá bom Então eu realmente Tô jogando em preto e branco Não sei nem se o programa Tá gravando aqui Porque o programa Tem que ficar vermelho E não tá vermelho Tá preto Tá branco pra mim Não sei Entendeu Então se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça Deixar os seus comentários Pra eu saber Se vocês querem mais Desse aqui ou não E eu espero vocês na próxima O link do Discord O primeiro link Da descrição aqui Pra quem quiser entrar Que é muito mais fácil Vocês participarem comigo Estando por lá Tá bom Também me sigam no Twitter Que vira e mexe Eu lanço por lá Também como foi com esse aqui Então eu espero vocês na próxima Valeu Um abraço Falou Tchau 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 Tchau